O carnaval está aí daqui a praticamente uma semana e nas academias, os sítimos dessa festa popular tomam conta das principais atividades físicas. Nessa época, muita gente quer aprender a dançar as músicas e passos que geralmente aparecem como novidades. E o repórter Agnaldo Montes foi conferir o que vem por aí. Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para convidar vocês para o nosso segundo evento, Zumba Folia, que antecede carnaval. E acontece no dia 30 de janeiro, a partir das 18 horas, aqui na Concha Cústica em Vardinha. Do meu lado direito, Flavinha. Do meu lado esquerdo, Patrícia. E vamos apresentar para vocês a playlist das coreografias que estão bombando neste verão e que vai estourar no seu carnaval. Venha com a gente. A primeira música que a gente vai ensinar é Camarote do Wesley Safadão. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote. Olha, curtindo na balada, só dando virote. E você de bombeira sem ninguém na geladeira, pra aprender. E pra continuar, nós vamos ensinar Bang da Mitá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem me atira o certo em você. Vem, deixa que eu faça acontecer. Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar. Vem, 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 não sou de fazer muita pressão. Mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser não pode vacilar, demorar. Ir, pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Ir, pra escandalizar. E para finalizar, detralhadora da banda Vingadora. Venha com a gente! E aí, aprenderam as coreografias? Então, venham com a gente! Espero vocês sábado, a partir das 18h, na Posta Acústica. E você que quer adquirir uma linda camiseta dessa, traga 2 litros de leite na Academia Total Fitness. Venha com a gente! E por falar em carnaval, aqui na região, algumas das cidades mais próximas que terão uma programação oficial são Eloy Mendes, Boa Esperança, Campanha, Paraguaçu, Nepomuceno e Três Pontas.